Volvo, pela segurança de todos. A gente começa o programa de hoje falando sobre o inquérito dos atos antidemocráticos. É treta, hein? A Polícia Federal tem fechado o cerco contra o jornalista e blogueiro Alan dos Santos, apontado como um dos suspeitos de articularem tais atos e de ter uma forte influência dentro da SECOM e do Palácio do Planalto. Paulinha, de que forma as investigações mostram esse contato direto do Alan com o governo? Então vamos lá trazer um pouquinho do que já foi publicado na imprensa a respeito desse relatório da Polícia Federal que consta nesse inquérito dos atos antidemocráticos. E aí temos diálogos extraídos do celular de Alan dos Santos que mostram a influência e o acesso do dono do site Terça Livre ao ex-secretário de comunicação da presidência, Fábio Weingarten, e também a outros aliados do presidente Jair Bolsonaro. Então a PF encontrou conversas no WhatsApp em que o Alan, inclusive, sugere nomeações a cargos públicos, incentiva intervenção militar, discute a liberação de verba para a mídia aliada, aqui entre aspas, com o Fábio Weingarten, que era então chefe da Secretaria de Comunicação Social do governo. No caso da demissão do ex-ministro Carlos Alberto dos Santos Cruz, a Alan, que esteve por trás da divulgação de uma conversa falsa em que Santos Cruz ofendia o presidente Jair Bolsonaro, trocou mensagens com uma mulher que se apresenta como Carolina Gaia Silva e que se dizia autora do vazamento dos prints que culminaram nessa crise entre o general e o chefe do executivo. As informações que ele recebe dela, ele repassa ao filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que responde a esse compartilhamento do conteúdo com emoji, aquele emoji das duas mãozinhas se cumprimentando. Outras mensagens apreendidas no celular também fazem menção a Santos Cruz. Então, tem uma em 6 de maio de 2019, em que o Alan escreveu para a Weingarten o seguinte, Fábio, não dá mais, Santos Cruz é um FDP, coloca o Carlos no lugar dele, Carlos Bolsonaro, aqui no caso dessa mensagem. Também existem conversas entre o então titular da Secretaria de Comunicação Social e o Alan dos Santos, nas quais eles falam ali sobre a liberação de verbas da Caixa Econômica Federal para publicidade em empresas de comunicação alinhadas ao governo federal e classificadas pelo Weingarten como mídia aliada, entre aspas aqui. Alan dos Santos e o ex-secretário de comunicação da presidência eram super próximos. Alan foi incluído pelo ex-secretário num grupo de pensamento de mídia da SECOM. Nesse grupo, pessoas sem cargo no governo discutiam estratégias e comunicação a serem implementadas na secretaria. Weingarten também chegou a enviar para o blogueiro a nota que divulgaria para se defender das acusações de corrupção passiva, peculato e advocacia administrativa que ele enfrentou no primeiro ano do governo, com o pedido de que Alan o ajudasse nas redes. Também próximo a Eduardo Bolsonaro, Alan falou com o filho do presidente sobre a importância da SECOM para os blogueiros favoráveis ao governo e tentou emplacar através desse seu relacionamento a advogada e comunicadora Júlia Zanatta, que foi candidata à Prefeitura de Criciúma nas eleições do ano passado, ali na Secretaria de Rádio Difusão. Bom, o documento da Polícia Federal cita ainda anotações apreendidas no escritório do Alain dos Santos que registravam Objetivo, dois pontos, materializar a ira popular contra os governadores barra prefeitos. Fim intermediário, dois pontos, saiam às ruas. E fim último, derrubar os governadores barra prefeitos. A Polícia Federal observa no inquérito que os objetivos antidemocráticos externados nos manuscritos apreendidos por Alain, além de serem interpretados, devem ser interpretados em conjunto com o interesse em obter espaço junto à área de comunicação no governo federal. A própria campanha de difamação do Santos Cruz teria começado após o general rejeitar um projeto de financiamento de veículos apoiadores do governo por meio da empresa Brasil de Comunicação. Além de investigado pela Polícia Federal por organizar os atos antidemocráticos, Alain agora está na mira da CPI da Covid. O vice-presidente da CPI, o Randolfo Rodrigues, afirmou no domingo que vai pedir a quebra de sigilo telefônico de dados bancário e fiscal do blogueiro bolsonarista Alain dos Santos devido à divulgação de fake news. Aí tem uma recente aqui, que ele publicou nas redes sociais, a questão dessa suspeita de que a vacina teria provocado o desmaio do Christian Eriksen, o camisa 10 da Dinamarca, né? A gente acompanhou no final de semana o que aconteceu com ele em campo. Ele está bem agora, mas ali naquele momento o Alain dos Santos publicou o seguinte, O médico-chefe e cardiologista da equipe italiana confirmou via rádio italiana que Eriksen havia recebido a vacina Pfizer em 31 de maio. Há especulações de que ele teve coágulo sanguíneo ou miocardite, nada ainda confirmado em relação à vacina, mas o questionamento é grande. E depois veio a se confirmar que o jogador não foi vacinado. Então estão aí alguns dos dados desse inquérito a respeito dessas mensagens trocadas por Alain dos Santos com pessoas que estavam no governo ou que influenciam o governo e também essa questão agora da CPI. Muito bem, Paulinha. Obrigada aí pelas informações. Agora vamos começar pelo senhor Joel Pinheiro da Fonseca. Joel, é um crime o governo ter esse tipo de aconselhamento? Que figurinha, hein, Camila? Olha, é um crime o governo dar dinheiro para alguém cuja missão é difamar, repassar fake news, enganar a população, fazer propaganda política do governo? É claro que é um crime. Precisa ver se aconteceu. Precisa ver se será que o Alain dos Santos já estava ganhando dinheiro público? A gente sabe que ele queria. A gente sabe que ele mexeu pauzinhos para tentar ganhar dinheiro público. Tem até uma anotação dele que foi encontrada no escritório dele, no qual ele relata uma conversa dele com Olavo de Carvalho, seu mentor. Ele diz o seguinte, perguntei, professor, qual o limite para o Terça Livre, Terça Livre é o site do Alain dos Santos, qual o limite para o Terça Livre receber aporte financeiro do governo? Olavo, dois pontos, nenhum. Ou seja, nenhum limite. Ele queria verbas sem limite vindas do governo e tentou, junto a Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, junto a assessores vários aí, conseguir isso de qualquer jeito. Eu lembro aqui, gente, ele chegou a mandar num dia, e ele também, além disso, alimentando a população com fake news, sensacionalismo da extremíssima direita. Ele chegou num momento a mandar uma mensagem para um assessor do Bolsonaro, dizendo que as Forças Armadas precisam entrar urgentemente. Ele tentou chamar o golpe militar. Ele, felizmente, Alain dos Santos ainda não tem o botão vermelho para acionar as Forças Armadas, porque se tivesse, o Brasil estava em maus lençóis. Em outro momento, na eleição do Trump, quando o Trump já tinha perdido e até a posse do Biden, o Alain dos Santos chegou a twittar que, olha, isso é tudo parte de um plano, não se preocupem. O Trump tem que deixar o outro lado tentar tomar posse, porque daí ele vai dar a grande virada e vai mostrar a verdade para todos. E agora, terminando aqui, essa coisa da vacina também, lamentável. Entrou na propaganda antivacina descarada. Agora, o Alain dos Santos é um... A gente pode sequer chamá-lo de jornalista? Não dá, né? Um propagandista, um repassador, muitas vezes, de mentiras e de fake news. Alguém que desinforma, que ataca. É um doberman do governo federal na comunicação. Agora, eu diria que ele é o grande cabeça. Será que ele é a fonte de tudo? E daí eu tenho minha suspeita. Eu acho que o Alain dos Santos está sendo usado de bode expiatório. Eu acho que mesmo o governo já está aceitando... O governo, o bolsonarismo, o olavismo, todos já estão aceitando sacrificar. A gente vai sacrificar o Alain. Ele está sujo até o pescoço. Ele bode expiatório para quem? Quem é o grande cabeça? Bode expiatório para o CPI das fake news, para o Supremo. Não, não. Quem é a cabeça? Enfim, não sei. Essa é a pergunta. Onde é? Quem é a cabeça? De onde vem? Quem é a cabeça? O Alain é um operador. O Alain é um tesoureiro do PP. Quem você acha, Joel? Eu não sei. Pode ser um dos filhos do Bolsonaro. Pode ser o próprio Bolsonaro. Pode ser o Olavo. Eu não sei quem é. Mas eu quero saber quem é. Eu quero que essas investigações continuem. A cabeça do quê? Da estratégia Adrílis. Adrílis. Tá bom. Eu relatei aqui as coisas que o Alain fala. A estratégia de fake news, de infamação. Isso é muito sério. A pessoa sendo ameaçada de morte, às vezes. Quem? A coisa é muito pesada. Quem foi ameaçada de morte? Jornalistas. Deputados. Quem foi ameaçada de morte? Aonde você viu isso? Ué, Marcelo Freixo. Ele, que o Alain dos Santos, que ameaçou de morte. Eu não estou falando de uma estratégia maior do bolsonarismo. Bom, mas quem ameaçou o Marcelo Freixo de morte? Onde pessoas influenciadas pelos encontradores? Adrílis foi ameaçado de morte por um psicopata, às vezes, que ameaçou lá. Adrílis, deixa o Joel terminar. Deixa o Joel terminar, você já se coloca. Não, vai lá. Posso terminar? Adrílis, o bolsonarismo nas redes se comporta pelo meio de milícias digitais. Grupos grandes, milhares de pessoas que atacam, difamam, ameaçam e são alimentados por influenciadores mais poderosos, como era o caso do Alain dos Santos. Não parte dele uma ordem dessas. Isso aí ele deixa para a loucura dos seguidores. Mas a minha pergunta é, será que parte da cabeça do Alain toda essa estratégia, o dinheiro estava vindo de onde? Tem dinheiro público? Eu vi suspeitos que tinha dinheiro de deputados, por exemplo, indo para o Alain. Ou seja, ele ganhava rachadinha. Tem dinheiro de estatal? Tem dinheiro de empresários para tentar financiar isso? Acho que a gente tem que conhecer melhor essa operação. E me parece que a estratégia agora é dar o Alain de bode expiatório. Muito bem. Adrílis, uma provocaçãozinha básica para você. Essa história não vai na contramão do discurso, acabou a mamata? Não necessariamente. O que é exatamente mamata? Por exemplo, uma das coisas que o Alain dos Santos fala nesses diálogos terríveis que vocês narraram aqui é ocupar a EBC, por exemplo. Tirar do Santos Cruz a possibilidade da SECOM. E o Santos Cruz era um tecnocrata, um homem que tinha uma visão técnica, tecnicista de governo. E uma das críticas que faz à direita, entre aspas, que ocupava o governo militar nos anos 70, 80 e 60, foi que foi um governo de técnicos que desprezaram as possibilidades de comunicação midiática, comunicação cultural, comunicação dentro das universidades. E todos esses lugares foram aparelhados e são até hoje por entidades, pessoas, órgãos esquerdistas, sindicatos, pessoas de movimentos sociais. Aquilo que é o sonho do Antônio Gramsci de ocupar os lugares culturais até que você projetasse um tipo de mentalidade esquerdista, progressista, socialista, que seja, como se fosse algo natural. Um dos entraves desse governo, uma das proposições desse governo seria mudar esse paradigma e estabelecer um tipo de cultura, de avanço dentro dos meios culturais, quer seja por órgãos estatais como a EBC, através da SECOM, através das universidades e através das redes sociais. Como foi feito isso? Se eventualmente houve algum ou outro exagero, isso os atos, o inquérito dos atos democráticos tem que comprovar, até agora não comprovaram rigorosamente nada, que não houve nenhum tipo de irrigação de dinheiro, os deputados, os legisladores, os políticos que foram acusados desse tipo de coisa, não tiveram nenhum tipo de comprovação cabal, nunca vi ninguém ameaçando ninguém de morte da parte do Alan dos Santos ou coisa do tipo. E, eventualmente, o que há é um aconselhamento mais direto ou menos indireto do Alan dos Santos, de outros blogueiros, o que é normal. Agora está na moda falar isso, existe um gabinete paralelo. Gabinete paralelo da saúde, gabinete paralelo da comunicação, gabinete paralelo de qualquer outra coisa. Olha, o governo tem todo o direito e todo o governo, em todas as histórias de governos da República, tem o direito de se aconselhar com outras entidades não governamentais. Até agora não há nada, nenhum tipo de crime, nenhum tipo de ação leviana específica contra algo ou alguém. Existe uma disputa em redes sociais, uma disputa de narrativas, de entidades políticas, há uma série de fake news propagados por gente de esquerda, por blogueiros da esquerda, época do PT, por ativistas políticos, sociais, políticos, de toda sorte. A questão é, qual é especificamente o crime? Você falou no seu texto de abertura, fecha-se o cerco em torno do Alan dos Santos. Cerco em relação a quê? Você acha que é procurar pelo em ovo, então? É, até agora, se há um pelo no ovo, eu quero saber qual é, qual é especificamente. Qual é o pelo no ovo, Joel? O Adelice trouxe uma boa memória aqui, os blogueiros do PT, os blogueiros do petismo recebiam dinheiro público também, aquilo era criminoso. Mas aquilo foi comprovado. Criminoso. Cadê a comprovação do Bolsonaro? Mas por isso estamos investigando. Agora, o bolsonarismo levou as estratégias de mídias sociais do PT para um novo nível. O PT ainda era estratégia dos blogs, né? O PT não conseguiu entrar dinheiro nas redes sociais, mas os blogs, eles dominaram bem com um trabalho muito sujo ali. Mas o que eles fazem especificamente? O bolsonarismo recebe dinheiro público ou privado para difamar. Qual que é a coisa terrível? Sabe o que eu lembrei de outra fake news que o Alan dos Santos ajudou? Acho que ele não foi o único, mas ele ajudou. O pavão misterioso. Lembra no pavão misterioso? Que não sou eu, tá? Pelo amor de Deus. Pois é, não é a Camila Pavão. Ser pavão, ser mistério. Até hoje não descobrimos quem é. Existem suspeitas, mas ninguém descobriu quem é ainda o pavão misterioso. Mas o que ele fez de errado, o pavão misterioso? Ele começou a divulgar acusações criminosas contra, por exemplo, o jornalista Glenn Grimmel, acusando de vários crimes. Ah, o Glenn Grimmel não fez nenhum crime. De ter comprado. Você dá acusação de ele que o crime ele fez. Ah, não, peraí. Ele aliciou hackers, hackers, estereonatários. Todos os hackers ali eram estereonatórios, bandidos, de matérias roubadas, matéria privada, comunicações privadas. Fala aqui em público. Não sei. Ele foi o chefe do movimento. Ele foi o chefe do movimento. O pavão misterioso. Crime foi o que os hackers fizeram. O pavão misterioso. Olha que inversão que você tá fazendo. O pavão misterioso não falava, não sei não, Adriles. Ele acusava de crime mesmo. Não, mas eles estão sendo processados, os hackers. Você acha que era verdade? Não, mas é crime. O que o hacker fez é crime. Então, o que que tinha feito isso? Foi o Glenn Grimmel. Eu tô falando do hacker. Tô falando do Glenn Grimmel. Ah, se você recebe drogas, então você não tem nada a ver com isso? Quem recebeu os e-mails vazados da Hillary cometeu crime? Não, Adriles. Quem vazou, quem invadiu, cometeu crime. Você recebe drogas de traficantes ou não tem nada a ver com isso? Adriles e Joel. O jornalista recebe... Você usa a informação que o jornalista... Adriles e Joel, atenção, ó. Informação roubada. Adriles e Joel. Gente, a gente vai chamar o Vini pra dar também a visão dele a respeito disso. Aí vocês já concluem, tá? Vini, coloca a sua visão. Você já termina, Joel? Joel, vai lá. Eu só queria destacar um tweet que o Alan dos Santos fez esses dias, que ele compartilhou uma foto aí de um encontro da esquerda e escreveu o seguinte, a ausência de gente bonita é uma marca dos comunistas. Estranho demais, né? Isso não é fake news. O Alan é comunista. Então eu concluo que o Alan deve ser comunista. Isso não é fake news. É. O Alan dos Santos deve ser comunista. É fake news ou não é? É fake news ou não é, Joel? Bom, mas isso quer dizer, ele foi vítima da própria ação. O Adriles discorda, porque o Adriles diz que as mulheres de esquerda tendem a ser mais belas. Tem. Eu acho que é um pouco de fake news do Alan. Nesse sentido, eu coloco uma CPI contra ele. Nesse ponto. A Paulinha é linda. Paulinha é linda. Minha gente, difamar os outros, atacar, usar perfis falsos, espalhar fake news perigosos. Difamar quem, cara? Isso é tudo criminoso, gente. Lembra de como espalharam… Difamar o Glenn, que foi chefe de uma organização criminosa? Ah, daí você que tá ajudando a espalhar uma acusação criminosa. Os hackers são criminosos, meu querido. O Glenn não é chefe de hackers nenhum. Ah, não. Ele arredimentou o movimento. Muito bem. Adriles e Joel. Agora voltando. Acusaram Jean Wyllys de ter conluio com um assassino. Acusaram Glenn Rewald de ter pagado hackers, ou seja, de ser um criminoso. O assassino era do PSOL. Acusaram. Adriles, Joel. Enfim. Várias acusações falsas ao longo de muitos anos. Ah, falsíssima. O Glenn Rewald não distribuiu informação deturpada e volar. Ok, Joel. E vamos descobrir. Será que receberam dinheiro público? Será que receberam dinheiro privado? Para difamar, para atacar nas redes, para soltar fake news? Até prova. Até prova. Estão investigando por isso mesmo. Sim, e a gente vai continuar acompanhando. O problema, Joel, é que tem gente presa, sem prova, sem documento. O Alan não está preso, ele está foragido. Ok. O Alan está foragido? Ele não foi para os Estados Unidos? Não, mas ele está foragido. Ah, ele foi condenado a alguma coisa? Para os Estados Unidos, Adriles. Ele viajou para os Estados Unidos. Muito bem. Adriles e Joel, a gente vai encerrar esse assunto agora. Pode cortar o microfone deles.